olá seguidores do canal vitórios por natureza vou mostrar aqui um pouco de um garimpo para vocês entenderem que está começando agora ó aqui é quase quase né com fio de espato ó a mica ou maracacheta para vocês verem aí aí aqui eu vou mostrar um xisto né que tem xisto mole e tem um xisto duro para vocês entenderem isso aqui é xisto né só que esse xisto é mole aí eu vejo vem descendo vocês verem aí ó quarto fio de espato é turmalina negra né que é o cativo aí vem descendo vocês verem aí eu vou achar outra coisa que me interessa aqui ó ó a turmalina preta né um fio de pato com quatro olha aí o veio vem descendo vem descendo vem descendo ó só o veio a largura tiver é uns 40 cm aí vem descendo aí vocês saber isso aqui é cisto só que xisto aqui é mole né agora o sol esquentou agora dá para ver mais nada agora e olha aí e ela mostra aqui do outro lado que é mais melhor que o sol esquentou lá daí olha aqui é garimpo usa aqui é aqui na tela e cá está começando produzir e eu o amigo ficou ró ó ela tá pequena aqui ó e aí tudo é o veio ver que é enorme aí já deu no cisto só que o cisto é é mole né olha aí ó aqui pra cima esse é o cisto né a pra baixo aqui ó já é ó a turmalina preta o amigo até mostra que para vocês a mica olha fio de espato um quarto olha aí você vê direitinho aí agora o sol agora não tá dando aqui mais aí vem subindo vem subindo olha aqui aqui ó então meu Deus é xisto aqui também é xisto é só um o veio aqui ó vocês verem aí vocês entender que tem o veio certo né aí seguindo para ir encontrando as pedras mais preciosa né é e pois é isso aí fique todos com deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí Tchau.